Os vereadores de Batatais aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira, dia 7 de novembro, concessão do título de utilidade pública à Associação Movimenta Batatais. César Henrique de Souza, diretor e representante da comissão organizadora, ressaltou a importância deste título. A cidade de Batatais abraçou esse projeto. É gostoso quando você anda na cidade, você vê quantas camisetas em todos os lugares. O pessoal comprou a ideia. Então, assim, hoje foi um exemplo que os novos vereadores aprovaram em unanimidade. Movimenta Batatais como tudo, a economia, movimenta as entidades de Batatais. E o mais interessante, aqui em Nova Vereador, nós somos acostumados, as pessoas virem pedir para a gente, quero ajuda, quero fazer algo, me ajuda, me dá o dinheiro para a gente fazer. Eles fizeram o contrário. Por 10 anos, o Movimento Batatais vem, nos oferecemos, vem ajudando as entidades. E agora, após 10 anos, eles vêm pedir a utilidade pública. Então, o mais do que merecido a utilidade pública para o Movimento Batatais, é uma entidade que vem, literalmente, movimentando o Batatais, movimentando e ajudando as entidades de Batatais. Nós tivemos as iniciativas, em 2014, no qual eu, juntamente com o Guilherme, do Supermercado Real do Riozinho, nós tivemos a ideia de fazer um bem social para a cidade e tentar movimentar o quão mais pessoas possível. E dentro disso, nós, graças a Deus, com a ajuda da comunidade, a ajuda de todos, obtivemos sucesso. Então, aí, este ano, completando 10 anos. Assim, conseguimos, através da associação, buscar recursos governamentais ou até mesmo das grandes empresas, trazendo fomento. Além da prática desportiva, nós também conseguimos buscar recursos para a área educacional ou até mesmo da parte da cultura. Aliás, para ressaltar, foi o dia mais especial ainda, porque as entidades receberam cerca de 500 cestas básicas da ação contra a fome. Sim, hoje fizemos aí a prestação de conta, juntas às entidades, da campanha que nós finalizamos, que foi o Movimento Contra a Fome, mais uma campanha do Movimento Batatais, e repassamos as entidades, as mais de 500 cestas básicas aí, fora a parte dos recursos financeiros que, assim, ficaram com elas. Tá aí, pessoal. Agora, a associação Movimento Batatais é utilidade pública. Isso, utilidade pública. E aproveitamos, dia 10 do 12. Vão todos participar do evento. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV, Claretiana.